Música Tamba produção na agrícola e Timor-Leste, se dá o suficiente para a necessidade de rai laran, o governo se esforço a tonelada de rihun tolunulo dos Vietnãs no Cambosa, onde garante a estoque fosse rai laran. O governo se esforço também está e a acordo ao governo Vietnã, ao governo Cambódia, a acordo nela era G2G, governo-governo. E o tempo basicamente, o governo se esforço, também é uma instrução, o governo se esforço, baseia o orçamento do governo Vietnã, onde assegura o déficit do governo, o Timor-Leste enfrenta. Tiver a informação, o governo se esforço, tem 30 mil tornadas, e a situação do Covid, e agora, o governo se esforço, também é uma instrução. Equipa Cobertura, GMN.